Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Board Gameplay, eu sou o Fígaro e hoje nós vamos falar do terceiro vídeo da nossa série de estratégias das facções Tsukuyumi, é o vídeo da Sepa Negra. A Sepa Negra é uma facção de insetos, então eles são uma mente coletiva e basicamente eles ganham um número, eles são muito numerosos e eles se espalham rapidamente pelo mapa e é aí que vem as vantagens. Bora lá dar uma olhada então na facção Sepa Negra e na vantagem de jogar com elas? Como é que a gente joga? Bora lá! Muito bem, então como eu comentei, primeiro de tudo a facção Sepa Negra é uma facção que se espalha e como isso acontece? Primeiro, as vespas elas têm mais um de movimento, independente do movimento, independente do número de terrenos, elas têm sempre mais um e elas conseguem se espalhar com mais rapidez. Os reprodutores e os plantadores conseguem colocar ovos no tabuleiro e esses ovos, eles podem ser usados como locais onde você vai produzir novas unidades. Então, ou seja, essa é a única facção que você consegue produzir unidades não apenas nos terrenos iniciais e adjacentes, mas também em terrenos onde tem ovos. Se a gente olhar no mapa, a gente vai ver que a facção, a estratégia dela é se espalhar, então ela é aquela facção que a grande vantagem é se espalhar rapidamente pelo mapa e com isso conquistar muitos terrenos rapidamente. Então, por exemplo, a facção Sepa Negra, eles têm uma vantagem, eles têm uma carta de ataque que se chama Ataque de Enxame, que com essa carta permite que eles utilizem todas as unidades em terrenos adjacentes para fazer conquista de um terreno. Então, posicionar unidades no máximo de terrenos possíveis faz com que você consiga usar toda a adjacência para fazer conquista de um terreno. E uma vez que a unidade é morta, então mesmo que você se movimente com poucas unidades e aconteça de uma unidade por acaso ser morta, você pode colocar um ovo ali e aí você pode produzir novas unidades nesses lugares que você acaba perdendo unidades. Então, é uma facção de proliferação. O negócio deles é se espalhar o máximo possível pelo mapa, ter unidades em todos os lugares possíveis. Poucas unidades não são ruins porque as outras facções normalmente não vão querer gastar pontos ou ações de combate para poder destruir uma unidade só. Então, normalmente eles deixam e usar as adjacências é uma das vantagens da facção para conseguir conquistar terrenos. Eles não têm muita força de ataque. Então, normalmente, é numericamente que eles ganham qualquer tipo de combate e utilizando o kamikaze. O kamikaze é uma das ações que permite com que eles usem, inclusive, pontos de vida para adicionar e eles, depois disso, se sacrifiquem. Então, quando você precisar de uma grande batalha, de um grande dano, juntar muitas unidades e usar o kamikaze pode ser eficiente, mas, no fim, você acaba sacrificando aí também boa parte das suas unidades. O conquistador, que é como se fosse uma minhoca, né? Esse verme aqui, ele permite um ataque adicional na fase azul, o que pode ser bastante interessante se você souber usar. Porque a fase azul é a primeira fase do game. Normalmente, é uma fase antes das fases de ataque. Então, você pode se antecipar e conseguir prever alguns ataques e, no limite, você fazer ataques antecipados para que isso não aconteça. Uma outra defesa que eles têm é que você pode, num grande ataque, num ataque a um grupo numérico, numericamente grande, de setas negras, você pode não contar todos os pontos de ataque e simplesmente matar metade das unidades e a outra metade você espalhar pelo tabuleiro. Então, é uma forma de não se deixar derrotar totalmente, né? Reagrupar para poder fazer isso depois. No fim, essa facção, ela procura se espalhar e conquistar terrenos rapidamente. Eles ganham pontos de vitória com a conquista de terrenos, conquistando até seis terrenos. Isso faz com que eles tenham uma grande pressa, uma grande urgência. Então, buscar cartas que no início te permitam fazer mais movimentos. Acho que a grande sacada aqui é, no primeiro turno, foca em produção. Então, produzir o máximo possível. Nos próximos, no segundo turno, seria se movimentar e se espalhar pelo board. E do terceiro em diante, é conquista. Então, ali é buscar cartas de ação que te permitam ter muitas ações de conquista. Se você conquistar esses terrenos, te dá dois pontos de vitória. E o objetivo da missão, da facção, é controlar sete terrenos. Então, são dois objetivos próximos que permitem ganhar pontos de vitória, pelo menos três pontos de vitória e fácil, por movimentação rápida e conquista de terrenos. Mas você tem que ter sete terrenos controlados para ganhar aquilo no fim da rodada. Legal. Então, essa foi a análise da facção Cepa Negra, do Tsukuyumi. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o like de vocês. Comentem, que isso ajuda bastante o canal. Lembrando que o Board Game Play é um grupo de amigos que, declaradamente, gostam de jogos de complexidade média ou pesada. E que a gente não faz conteúdo pago. A gente faz isso aqui porque a gente gosta de board game. A gente quer, de alguma forma, devolver para a comunidade. E porque a gente se diverte bastante fazendo também. Beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.